Michael Gamble, mais conhecido pelo papel de Alvo Dumbledore, morreu aos 82 anos em decorrência de uma pneumonia. De 2011, com a estreia de Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 2, para hoje, alguns dos integrantes do elenco principal também faleceram. E eu te conto quem são eles. Richard Harris, o ator original que deu vida ao icônico Alvo Dumbledore, esteve nos dois primeiros filmes da série. Sua partida, em 2002, foi uma perda triste para os fãs do bruxo mais querido de todos os tempos. A interpretação de Alan Hickman como Severo Snape é amplamente celebrada como uma das mais marcantes da saga. O falecimento de Hickman, em 2016, foi uma perda dolorosa para a comunidade de Harry Potter. Ellen McCroy trouxe vida à Narcisa Malfoy. Sua interpretação do papel da mãe de Draco foi elogiada por sua elegância e complexidade. Ellen faleceu em 2021. Na época, ela integrava o elenco de Peaky Blinders. Robbie Coltrane foi aclamado ator conhecido por seu papel como Hagrid na saga Harry Potter. Ele morreu aos 72 anos em um hospital na Escócia. A notícia do falecimento foi confirmada pela Agência de Talentos e amplamente relatada pela mídia em outubro de 2022. Me conta nos comentários qual era o seu ator favorito dos filmes.